Música Assaltantes efetuaram o disparo de arma de fogo que perfurou o próprio carro que eles ocupavam em direção a um guincho que os teria fechado a passagem. Durante um roubo, há uma caminhonete na rodovia da convenção Assalto Itu, próximo da alça de acesso para o anel viário, na tarde desta segunda-feira, dia 13. Para obrigar o motorista a parar, os ladrões ainda colidiram ao automóvel na lateral da Hilux. A vítima de roubo foi encontrada no local por guardas civis municipais. Música